A maravilhosa missão espiritual dos cães em nossas vidas. Olá bem vindos ao canal. O assunto hoje é sobre a missão espiritual dos cachorros. Se vocês tem um em casa ou estão pensando em ter um, posso dizer com certeza que eles tem uma grande missão aqui neste planeta. Os cães sempre foram considerados os melhores amigos do homem. Mas nem todos sabem que esses amigos de quatro patas também desempenham um importante papel de proteção em relação a quem cuida deles. Na verdade, para os cães, esse papel é uma espécie de missão especial ou espiritual. Eles são, de fato, terapeutas emocionais e se nos veem tristes, estão imediatamente prontos para lamber nossos rostos e nos colocar de bom humor. Seus movimentos simples geram ondas vibratórias positivas, que harmonizam o ambiente e transmitem seu amor incondicional. Sua missão pode ser individual ou coletiva. De fato, muitos deles realizam um determinado tipo de trabalho ou serviço que pode impactar todo um grupo de pessoas e ou famílias. Por exemplo, sua habilidade é usada em sessões de terapia de grupo para elevar o moral dos pacientes, especialmente em crianças que estão passando por um momento difícil. Pet-terapia é praticada em muitos hospitais, especialmente para esta finalidade. A missão desses anjos com cauda, às vezes, pode ser muito particular, principalmente nos casos em que o vínculo de amor se torna tão forte que, ao sentirem que a morte de seu dono está chegando, alguns podem até se deixar morrer para levar a sua missão especial ou espiritual ao seu fim natural. Por que quando seu dono faleceu, eles não encontram mais sentido na vida? Nossos amigos de quatro patas são protetores de energia? Eles absorverão de nós e de nossos espaços as vibrações negativas que não estão em equilíbrio, em seguida, estes serão purificados com a ajuda de água, plantas e outros elementos naturais. Para ajudar nossos cães a limpar essas energias, basta dar-lhes muito carinho físico. Outro aspecto fundamental é a sua sensibilidade porque estão ligados a vibrações de altíssima energia, que lhes permitem perceber e observar mais do que podemos imaginar. Os cães têm uma sensibilidade auditiva impressionante, sem falar também sobre olfato ou visão, o que também lhes permite ver outras dimensões ou níveis de consciência que mal podemos perceber. Além disso, os cães são mestres absolutos do amor incondicional. Eles são fiéis e nunca se esquecem de nos cumprimentar ou abanar o rabo alegremente quando nos veem novamente. Em troca, esses anjos de quatro patas pedem apenas uma coisa, o amor, e um pouco de boa comida e água. O que você está esperando para adotar um? Obrigado a todos que assistiram este vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou sobre este vídeo. Se tem um pet e se percebeu o quanto eles são importantes, Peço a gentileza de deixar seu joinha e inscrever-se no canal. Paz a todos e muito amor para todos. Vamos fazer deste planeta um mundo melhor.